Anoiteceu, o sol se foi E no meu peito esta dor tão antiga adormeceu Já é demais a solidão Eu não mereço um castigo tão grande de perdão Anoiteceu, o sol se foi E no meu peito esta dor tão antiga adormeceu Já é demais a solidão Eu não mereço um castigo tão grande de perdão A dor tá sangrando no meu peito Até mesmo a poesia disse adeus sem ter razão Tem pena não é justo, não é certo Aqui vai o meu protesto que implora teu perdão Anoiteceu, o sol se foi E no meu peito esta dor tão antiga adormeceu Já é demais a solidão Eu não mereço um castigo tão grande de perdão Anoiteceu, o sol se foi E no meu peito esta dor tão antiga adormeceu Já é demais a solidão Eu não mereço um castigo tão grande de perdão A dor tá sangrando no meu peito Até mesmo a poesia disse adeus sem ter razão Tem pena não é justo, não é certo Aqui vai o meu protesto que implora teu perdão Anoiteceu, o sol se foi E no meu peito esta dor tão antiga adormeceu Já é demais a solidão Já é demais a solidão Eu não mereço um castigo tão grande de perdão Anoiteceu, o sol se foi E no meu peito esta dor tão antiga adormeceu Anoiteceu, o sol se foi E no meu peito esta dor tão antiga adormeceu Paragada, paragada 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 Obrigado.